Salve, Androiders! Pedro Armido na área. E tem um bug, galera, não tão novo, mas que tá rolando agora no Arc Mobile. A galera meio que descobriu, né? Relembraram isso do Arc de PC. Andei dando uma pesquisada. Esse bug já tem no Arc de PC e agora o pessoal só replicou aqui no Arc Mobile. Não sei se ainda funciona no Arc de PC. O vídeo que eu assisti era do ano passado, tá? Mas aí você pode testar no Arc de PC e me contar aqui embaixo. Fechou? Bora lá então. Vou te mostrar esse bug do Grap, que é muito da hora. Muita gente mandou nos grupos, mas ninguém realmente mandou ensinando, tá? Então eu vou te mostrar como é que funciona. Vou te mostrar primeiro o vídeo do cara usando. Então mandaram esse vídeo aqui lá no grupo, ó. Então tá aqui o gancho. Ele tá aqui no... Ele catou a cross, o gancho. Atirou. E aí, olha isso, mano. Ele quase que voa, cara. Ah, Pedro. Isso aí é o ping do server. Não é, mano. É o lag. Não é, mano. Fica vendo. Olha isso aqui. Olha isso. Quase que morre, né? Já tava com a vida baixa já. Vamos ver de novo, ó. Olha só. Olha a altura que o cara... Que ele vai ir. Olha isso. Tá, e tem um esqueminha pra isso aqui funcionar, galera. Tem um esqueminha pra isso daqui dar certo. E eu vou te mostrar nesse vídeo, mano. Então já deixa aquele like se você curtir essa dica. Vale tanto pro PVP quanto pro PVE. Você pode usar isso aqui pro que você quiser, mano. Beleza. Tô aqui no meu servidor PVE Iniciantes, galera. Olha só como é que eu tô aqui. Toda bonitinha. E tô aqui com o meu gancho e com a minha cross, tá? O gancho você libera no level 47. Então eu vou vir aqui, ó. Level 47. Tá aqui. O gancho de fixação. Também tem o nome de Grappling Hook, tá? A cross, galera, você também vai liberar automaticamente. Se você não tiver liberado ainda. Aqui no nome tem um... Aqui no jogo tem o nome de arco e flecha. Nessa tradução. Então você pode chamar de crossbrew ou de besta. Também tem esse nome de besta, tá? Então tá um dia meio nublado hoje, né? Tá um dia nubladinho. Mas é o que tem pra hoje, galera. Tá um dia bem nublado, na verdade. Eu tô aqui com os toques ativados na tela. Então você tá vendo aí os toques. Eu toco na tela, mexo pra vocês. Beleza. O que você vai fazer? Qual que é o esquema pra usar esse gancho? Se eu só catar aqui, ó. Atirar e puxar. Não vai fazer nada. Ele só vai me puxar mesmo. E bem grosseiramente até eu cair, né? Onde tá o esquema? Tem um bugzinho que você vai meio que esticar a corda. Você vai catar essa corda do grappling. Vai dar uma esticada nela. Nossa, que dia nublado. Queria gravar num dia de som. Você vai jogar o grappling no chão. Vai puxar pra trás, ó. Pra dar uma esticada na corda. Estica, estica, estica. Estica a corda. Estica a corda bastante. E ao mesmo tempo que você vai jogar pra baixo, você vai soltar o grappling. Tá vendo o símbolo do ganchinho? Do lado do símbolo de pular ali, ó. Então, joguei pra baixo e soltei o gancho. Fiz isso. Você vai atirar. Quando você atirar, ao mesmo tempo, você já tem que ficar puxando pra baixo. Você puxa pra baixo várias vezes, ó. Atirei. Puxei pra baixo. Olha só. E agora eu vou soltar. Ah, Pedro. Foi muito pouco. Vou fazer de novo pra você ver. Aqui eu demorei muito, né? Vamos fazer de novo. Jogou. Puxou. Soltou. Atirou. É que eu não posso puxar enquanto eu tô... Depois que ele gruda, você não pode puxar mais. Vou ficar lá morrendo, ó. Deixa eu me curar aqui. Vamos jogar um invencível só pra... Só pra ficar legal, né? Só pra eu não morrer, né? Um invulnerável ali. Vamos lá. Atirei. Joguei pra baixo. Soltei. Atirei. Puxei. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Eu vou conseguir, mano. Vou mostrar pra vocês como é que funciona essa parada. Vou mostrar, vou mostrar. Pera aí. Tá, beleza. Vamos lá de novo. Vou jogar naquela pedra lá em cima, hein? Ó. Atirou. Jogou pra baixo. Soltou o gancho. Atirou. Ah, moleque. Falei que eu ia conseguir, mano. Viu aí? Qual é que é? Eu fui buscar mais gancho e voltei, tá? Vou tentar de novo pra você ver. Vamos equipar o gancho. Beleza. Equipou. Jogou pra baixo. Pa, 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 soltou. E aí? Foi. Jogou pra baixo. Uhul. Ah, não soltei. Ah, não soltei, mano. Devorei pra soltar. Eu vou fazer de novo, hein? Então vai. Jogou o gancho. Puxou pra baixo. Soltou. Jogou. Joga pra baixo. Hehehe, moleque. Vai embora. É isso aí, galera. Tem que pegar prática, né, mano? Quando você pegar muita prática, você pode fazer que nem esse cara aqui, mano. Que fez uma jogada que eu achei muito pro que eu vou te mostrar. Não sei quem foi o player, tá? Não sei quem foi. Mas a jogada foi muito boa, cara. Foi muito, muito, muito boa. Ele tá aqui no gelo. Na zona PVP. Se não me engano, foi no meu servidor dupla, eu acho. Enfim, não sei qual servidor foi ao certo. Nem sei se foi nos meus, tá? Mas acho que, bom, mandaram no meu grupo. E aí, ó, o cara vai fazer o esqueminha. Olha isso. Olha essa jogada, mano. Olha isso, galera. Não. Sério, galera. Sério. É muito pro, mano. O cara fez uma jogada muito épica, cara. Muito épica. Cara, ele joga... Olha só. Ele joga o gancho. Faz esse bug, equipa o rifle, mira, atira, mata o fury e cai de paraquedas e não toma um dano. Puta, que jogada fera, mano. Achei muito da hora, cara. Achei muito fera mesmo. O dia... Quem sabe um dia nós chegamos nesse nível de pro player, né, mano? E agora chegou a hora dos salves, galera. O primeiro salve vai para o BloodTalkergo, que joga no servidor Kings Brasil da tribo Genesis. O próximo salve vai para o Kawan Delas, que é da tribo CV, que joga no meu servidor PVXClock dupla. Salve também para o Drago, do servidor PVXClock dupla também, cara. Que é da tribo Pequeno. Salve para o Smigel, da tribo B4, do meu servidor Valhalla. O servidor Valhalla, galera, é muito legal porque ele é PVX de semana, pra você que não tem muito tempo. E PVXClock é o final de semana, que aí você dá aquela pegada no PVP, né? Salve para o Genesis Motovlog. Salve, mano. Ele joga somente no Offline. Salve para o MotherArk. Ele joga no solo Brutal. Salve para o Everton Carvalho, que joga no meu servidor PVE Brutal. Ele é de Capitão Poço, no Pará. Um salve também para a Karen SZ, né, que seria o coraçãozinho, né? Mas acho que geralmente o coraçãozinho é S2. Ele joga no meu servidor PVXClock dupla e ainda não tem tribo. Tamo junto, cara. Super salve aí. Salve para o Felipe Altoé. Ele joga no Offline e também no Valhalla, mano. Valhalla PVE Level 100. Não deve ser um dos meus servers. O nick dele é Lord Haven e ele é do Espírito Santo. E esses foram os salves de hoje. Se você quer também ter um super salve aqui no canal, comenta aqui embaixo o teu nome, teu nick, o servidor que você joga e qual que é o nome da tua tribo, mano. Pedro, não joga o Ark. Então comenta o teu nome, que se você quiser também deixar um comentário aqui para mim, eu vou ficar feliz, vou ficar muito feliz de ler e de quem sabe te responder aqui no próximo vídeo. Tamo junto. Muito obrigado pela sua presença e pelo seu carinho. Deixa aquele like, se inscreve. Considera se tornar um patrocinador. E se você curtiu essa dica, já sabe, né? Tenta fazer ela aí e comenta se deu certo. Tamo junto. Até a próxima. Fui! 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 Fui!